Olá, amigos queridos, nós aqui novamente no nosso Episódios Diários da Comunhão Espírita de Brasília. Tudo bem, minha amiga Cláudia? Tudo bom, minha querida amiga Flávia, meus amigos queridos. Então, estamos aqui mais uma vez com o livro Coragem de Espíritos Diversos, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Gente, em alguns livros vem Francisco Cândido Xavier e outros vem Chico Xavier. A gente sempre falou um ou outro, tá? Não liga não, é a mesma pessoa. A lição de hoje é o item 29. Jesus e o mundo e o Espírito que nos traz é também Emmanuel. Eu vou tentar ler um pouquinho mais rápido, porque o texto é um pouquinho grande. Vamos lá. Se Jesus não tivesse confiança na regeneração dos homens e no aprimoramento do mundo, naturalmente não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos cabe o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu entre as sombras das humanas experiências. Da escola do mundo saíram, diplomados em santificação, espíritos sublimes que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Se o melhor não auxilia o pior, de balde aguardaremos a melhoria da vida. Se o bom desampara o mal, a fraternidade não passaria de mera ilusão. Se o sábio não ajuda ao ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil. Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Se a virtude não socorre as vítimas do vício e se o bem não se dispõe a salvar quanto se arrojam os despenhadeiros do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo de trabalho que a providência divina nos confiou. O mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que seus discípulos não pertenciam ao acervo moral da terra, mas enviou-os ao convívio com os homens para se transformarem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. O cristão que foge ao contato com o mundo, pretexto de garantir-se contra o pecado, é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do evangelho. E o Senhor, longe de solicitar ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis que se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem, a fim de que a terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. É o nosso campo de trabalho, que às vezes a gente se acha incapaz ou não merecedor. E aí a Emana vem nos falar, mais uma vez, com diversos outros espíritos, com diversas lições que o próprio Emana nos traz, da nossa capacidade de fazer o bem de forma, de múltiplas formas, né? E aí ele fala, não nos compete, mas nos prezar o plano de aprendizagem, que nos alimenta, nos agasalha, que nos instrua e aperfeiçoa. Quer dizer, muitas vezes nós temos dois extremos, né? Ou a gente pensa que a gente não é suficientemente bom ainda para fazer o bem, e aí prosseguimos na nossa vida material, simplesmente material, ou a gente acha que deveria fazer algo muito grande, como a Madre Tereza, como a Irmã Dulce. E nós sabemos, né, Flávio, né, meus amigos, que não é assim, que não... temos vários níveis evolutivos, mas a grande maioria de nós está naquele nível evolutivo ainda inicial. Estamos ainda aqui aprendendo a fazer o bem de diversas formas, caminhando devagar, mas o que essa lição que os Espíritos amigos nos pedem, que Jesus vai trazer para o Evangelho, é caminhando de forma definitiva no bem. Mas se nós, seja porque achamos que tínhamos que ter uma missão grandiosa, ou seja porque ainda nos achamos incapacitados, e assim também não fazemos nada, é o que mais ou menos acontece hoje em dia. São poucas mãos estendidas no bem, ou não tão poucas, mas insuficientes para a quantidade de sofrimento que temos na Terra. E aí é quando nós vemos o egoísmo, que é o grande mal da humanidade, está lá no livro dos Espíritos, o grande inimigo da humanidade, o egoísmo, que gera o materialismo, que gera o individualismo, e por isso, então, não temos um progresso melhor na Terra. Por isso, meus amigos, é tão importante que nós façamos o bem possível, o bem que está ao nosso alcance, o bem que nós somos capazes de fazer, que pode não ser como esses apóstolos e santos e mártires que nós estamos como exemplo, mas cada um plantar a sua sementinha, plantasse nessa sementinha, a gente teria um outro mundo, com certeza, como ele nos dá aqui vários exemplos. Então, que nós possamos lembrar que Jesus veio ao mundo, não sendo do mundo, mas fazendo o bem para todos nós, que aqui estamos encarnados, desencarnados, para a natureza, enfim, aquilo que Jesus pôde fazer de bem, ele fez, e nós, então, temos esse trabalho para conosco mesmos, e para o nosso próximo, de evolução, e de contribuirmos para o bem, onde quer que a gente se encontre, que nem a gente viu na lição passada, né? Naquele momento, onde nós nos encontramos, com as pessoas, com a família, no lugar social que nos encontramos, fazendo o bem, sem olhar aqui. Isso aí, Claudinha, falou. Nossa, o texto era grande, mas é bem, tem muitas questõezinhas, né? Interessante. O que eu mais achei interessante nesse texto foi que da escola do mundo saíram diplomados em santificação, espíritos sublimes, que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre, e que precisaram mergulhar aqui, e fizeram a parte dele. Então, nós, às vezes, ficamos presos às reclamações ainda, né? De, ai, o mundo está difícil, está tudo isso, está tudo aquilo, mas vamos fazer a nossa parte, fazer o bem. Uma hora nós vamos também conseguir alcançar, né? A nossa perfeição relativa. Trabalhando sempre, confiando sempre. E é isso. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Nós estamos nas redes sociais. No Facebook, você pode acessar facebook.com.br comunhão espírita. No Twitter, twitter.com.br comunhão oficial. Estamos também no YouTube. Acesse youtube.com.br comunhão espírita de Brasília. E siga o nosso Instagram, arroba comunhão espírita. Acompanhe, divulgue e participe de nossas atividades.